Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Afonso, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E no vídeo de hoje, galera, a gente já tá entrando aqui, ó, hoje é dia 15 de fevereiro de 2020, tá? Vocês tão vendo aí, galera? Eu tô sem camisa porque tá um calor da bexiga aqui, mano, no estado que eu moro aqui faz muito calor, tá? Por isso que eu tô sem camisa, então releva isso aí, mas tamo de boa, vamos lá! Dia 15 de fevereiro, meia-noite e 16 agora, mano, Free Fire atualizando aqui, trazendo muita coisa bacana, galera E uma novidade, show de bola que vocês já viram aí na tumb, que é a nova skin, aquela skin que muita gente, muitos youtubers estavam falando Que ela não tinha vindo ainda para o Brasil e chegou aqui, que é o pacote Gratitude, cara, olha só que da hora, mano É um royale especial, a partir de 35 diamantes, você vai tá girando aí e tentando pegar ela e também a mochila, olha só essa mochila, cara O evento vai do dia 15 até o dia 19 de 10... de... não, é do dia 15... eu não tenho... mano, tá errado isso aqui, ó É 15 a 19 do 2, cara, putz, velho, começou... 15 a 19 aqui, ó, vai do dia 15 até o dia 19 do 02 Eles colocaram 12 aqui, ó, tá errado aqui, mano, tá? Mas olha só, cara, vamos entrar aqui, vamos ver o que tem aqui dentro, mano Vem ver esse pacote aqui, que eu acho muito bonito, velho, muito bacana Esse aqui eu vou tentar, mano E outra coisa bacana que vocês viram na tumb aí, e eu vou tá falando aqui pra vocês também Que é a respeito aqui, mano, deixa eu só ver aqui se o áudio tá alto aqui, tá não, beleza Que é sobre o cartão level 8, mano Tem muita chance de você ganhar cartão level 8, cara Porque tem um level 8 aqui, e já eu vou mostrar onde é que tem mais cartão level 8 pra você tá ganhando aí Opa, caiu um trem aqui dentro do meu olho aqui Então tem muita chance de você tá ganhando aí cartão level 8, beleza Mas vamos checar aqui o pacote de gratitude Muito bonitinho Eu fiz um vídeo, se eu não me engano, de outro servidor Mostrando esse pacote Que eu achei muito da hora O fonezinho aqui, o cabelo, você vai poder usar ele separado E pras meninas que queriam uma skin bonita Olha só, mano, que da hora, né A camisa também eu achei bem da hora Se liga só, mano, olha só o detalhe da camisa, mano, que da hora Muito show, né Um gatinho ali atrás também, né É, por isso que o nome é gratitude, né Aí, ó, a calça Que é uma bermuda e tal E tem um rabinho aqui atrás Um rabinho tipo de gato ali, ó As meias Olha o detalhe da meia, mano Parece uns gatinhos aqui no joelho Que da hora, né E o tênis, mano Que tênis bonito, cara Muito bonito, hein Show de bola Além disso, também tem o cartão level 8, como eu falei, né Nossa, peraí, peraí, pessoal Peraí, peraí Deixa eu cancelar aqui Aí, ó Também tem aqui Essa É a MP40 Relâmpago Tem também A Caixa Chama Vermelha Muito bonita também Tem a Scar Cupido Que é bem bonita também Essa Scar, bicho Ela é muito da hora também Vamos ver aqui no detalhe Essa outra aqui também Olha só, cara Show de bola, mano Esse evento tá Muito da hora, velho E ele tá mais da hora ainda Porque não tem comida de pet, cara Então isso que tá Show de bola Comenta aí o que você achou Desse evento aqui Desse Royale Especial de Carnaval E também tem aqui a mochila Olha só a mochila Level 1 É uma bolotinha ali É uma bolinha Sei lá o que é aquilo E aí, level 2 Yang Yang, né O nome da mochila Olha que legal, mano Tem uma esfera lá dentro, cara Level 3 Aí, ó Eu não queria tanto, não Agora, essa prancha Essa prancha também Tá muito bonita Cartão level 6 Tá É, emblemas Cartão level 4 É, esse pacote aqui também É muito bacana O uniforme britânico, né Tá bem bacana, velho Vamos ver mais aqui Vamos ver quais são os outros banners A recarga mudou Como eu disse, né Aquela recarga anterior Era pequena Era rápida E agora chegou a nova recarga Que é a recarga cimermética Também por mais 3 dias Nessa recarga aqui, ó Recarregando mil diamantes Você vai tá pegando aqui, ó A Scar A Scar não Que Scar, mano Uma grosa Grosa revolta do grafiteiro Por mil diamantes E por 300 diamantes Você vai tá ganhando aqui, ó 5 voucher 5 tickets do Royale do Dia dos Namorados Teve gente que perguntou no último vídeo Como que ganhava esses tickets Então tá aqui, ó Mano Essa é uma das formas Já já tem mais forma Muito bacana E mais 5 voucher aqui da incubadora E com 1 diamante Você ganha 1 também Show de bola Eu já fiz a recarga ali Só pra mim fazer aqui O vídeo pra vocês Então lasca like aí Pra tá ajudando a gente Ó E aqui, cara É onde você vai tá conseguindo ganhar Bastante ticket Pra incubadora Do Dia dos Namorados Como? Ó só É carnaval Esse evento aqui Ele vai do dia 16 Até o dia 21 Pra você tá fazendo login Tá? Você vai fazer login Vai tá ganhando aí Login de carnaval Durante 5 dias, né? 16 até o 20 São 5 dias Então você vai ganhar 5 tickets Mas provavelmente vai ser 1 por dia Eu acho Tá? Ainda não tem o calendário certinho Você vai tá ganhando também token Aqui, ó 6 tokens desses daqui de cima Cartão de teste O que que é o cartão de teste? É pra você usar Essa máscara aqui É uma máscara Você vai tá usando ela aí Durante 24 horas Ou 3 dias Não sei ainda o certo, tá? Mas é cartão de teste Seria isso Um paraquedas, tá? Uma skin de paraquedas E do dia 16 Até o dia 21 Também de fevereiro Você vai tá jogando Com a máscara, tá? No dia 16 Você já vai pegar o cartão de teste dela Aí você vai jogar com ela E você vai tá ganhando aí, ó 2 tickets de ouro royale 2 tickets de diamante E 3 tickets do especial Lá do Dia dos Namorados Lá do romântico lá, né? Isso aqui, ó Tá vendo esses asteriscos? Então pode ser que seja É pra você jogar só uma partida Pode ser pra você jogar várias partidas Não sei ainda Como que vai ser, né? Mas já tá dizendo aqui, ó Que você vai jogar de máscara E vai tá ganhando isso aqui Show de bola, né? Aqui, ó Do dia 19 Até o dia 27 De fevereiro Vai voltar também Então dia 19 É certeza que volta O modo salto explosivo, né? Não sei se vocês lembram É aquele que tem O lança-granada E aquela botinha de pular Jetpack, eu acho que é Jetboot, sei lá É uma botinha de pular Você vai usar eles E vai tá fazendo essa partida Se eu não me engano Essa partida É esse modo Você pode jogar Solo do squad normal Ou é só solo Não lembro Comenta aí embaixo Como que funciona, tá? E durante essa partida Vai tá ganhando Esse token aqui Tá vendo esses de pedra aqui, ó E no mesmo período De 19 Aí até o dia 28 Ou seja, o dia depois Você vai poder trocar Esse token Que você vai ganhar No salto explosivo Por mais Cinco tickets Do especial Lá do Do Royale Do namorado, tá? Além de pegar também A máscara definitiva Que é essa máscara Que você vai pegar De teste aqui E também tem aqui, ó Isso aqui, se eu não me engano O cara é uma mochila Também, tá? Tem mais um cartão Level 8 Por isso que eu falei Que é a chance De você conseguir Os cartões Level 8 E você tá upando O seu personagem pro máximo Que você vai tá trocando Isso aqui também Pelo cartão Level 8 E também por esse Avatarzinho aqui Que é aquela imagensinha Que você colocar ali No seu perfil, né? E no dia 22 Até o dia 27 de fevereiro Você vai jogar E vai tá tendo A chance de ganhar Aqui, ó Vai tá pegando Até 100 fragmentos De cubo Então, além do cartão Level 8 É paraquedas É skin Ticket Arma É... Ticket diamante Ticket do Royale Especial Cartão Level 8 E você ainda vai tá Tendo a chance De ganhar Um cubo Cara, olha só Mano, que da hora Eita, eu acho que o microfone Tava alto, hein? Olha só que da hora Mano, aqui, ó Do dia 22 Até o dia 27 Cara, e também Ainda tem essa skin Aqui, ó Que tá aqui, mano Que não apareceu Ela ainda Não é a mesma Que tá lá, velho Você pode ver Que é diferente Essa aqui Essa aqui tem um detalhe No ombro As mãos Tá vendo? É uma skin diferente Então ela tá pra vir ainda Aliás, aquela skin É essa aqui, né? Do... Da incubadora Do Royale, velho Eu tô viajando aqui Então tal A partir de 14 de fevereiro O Royale do Amor, né? Que é esse aqui As duas skins Olha só que legal Vamos ver aqui Mais AK-47 Sibermética Então é isso Aí o que eu vou fazer agora, galera? Pro vídeo ficar mais bacana Eu vou tentar pegar lá Deixa eu ver aqui A recarga do grafiteiro Deixa eu pegar aqui Meu voucher Vou pegar mais aqui Ganhei 5 E vou lá agora No Soft Royale Normalmente quando você ganha Essas coisas Nem adianta tentar rodar aqui Que não vai ganhar nada Isso eu já sei Eu tenho 5 5 tickets daqui Vou tentar aqui Vou tentar pegar Uma dessas duas aqui, mano Diz que se a gente ficar clicando aqui Ele buga, né? Então vamos lá Vamos tentar, tentar, tentar E vamos girar 1 Ganhei não Ganhei o que eu já tinha Pra variar Vamos lá Vamos pegar aqui Mais fragmentos de cubo Luke 78 Vamos mais uma Ih, será que veio? Ah, ainda bem Mais uma Luke 80 Não vai Essa skin aqui, velho Só vai vir pra mim Quando eu tiver com o look Assim, Luke 150 Só que eu não vou gastar diamante aqui, não Tá, vamos ver Ó, nada Vamos ver mais a última Não veio não Rolando, ó Quando você ganha esses tickets Que tiver É muito raro vir Comenta aí se quando você fez a recarga Se você ganhou E se você conseguiu pegar já essa skin aqui, mano Porque eu até agora Né, capitibiriba Vamos aqui agora na incubadora Eu ganhei uns vouchers aqui da incubadora Eu tenho seis, mano Só que eu já tenho três pedras Se eu usar esses meus seis aqui O máximo que eu vou conseguir vai ser ganhar alguma coisinha dessa aqui Então não compensa Eu vou guardar esses seis vouchers aqui Pra próxima incubadora Porque faltam onze dias pra próxima incubadora Beleza Então se você tiver também, mano Eu já tenho a skin primeira aqui, ó Eu já tenho essa primeira Então pra mim não compensa não Eu acho que só uma está de bom tamanho Vamos lá Royale aqui Vou tentar girar aqui Eu vou girar duas vezes aqui Que vai dar setenta diamantes Então vamos ver aqui Vou girar só duas Vamos ver o que eu ganho aqui, mano Vamos lá É, eu já vou marcar aqui Não lembrar Será que eu ganho de primeira? Muito difícil Ó, ganhei por três dias Ih, mais um aqui Ih, ganhei não Cartão level quatro Sabe quantos cartões desses eu tenho, cara? Ali eu não vou girar pra também mais não Deixa eu mostrar aqui, ó Pra vocês Quantos cartões eu tenho daquele ali Ó, mano Ganhei a camisa Feiona Vamos lá Ó quantos cartões eu tenho Eu tenho dezessete Mano, eu acho que a Garena Ela tinha que fazer o negócio Ela tinha que pôr a opção Do que você tiver aqui Se eu quiser mandar pra alguém O que eu tenho aqui Eu puder mandar, entendeu? Porque, cara Dezessete cartões level quatro Eu não posso usar mais Em nenhum personagem meu Se liga só Ó, o Wukong já tá level quatro Carolina em level cinco Shani level seis Claire level seis Antônio level seis Laura level seis Olivia level quatro Nikita level cinco Maxime level seis Rafael seis Moku seis Misha seis Paloma seis Álvaro seis Kelly sete Miguel sete Forge sete Joseph level oito Alok oito Andre oito Hayato oito Essas duas personagens Eu não tenho E aí? Mano, qualquer dia desse Eu vou fazer um vídeo Mostrando tudo Tudo que eu tenho aqui Na minha conta Ó quantos cartões level oito Eu tenho com três, velho Porque eu tentei pegar o trem lá E não consegui pegar Eu tentei pegar aqui A caixa do mistério aqui Não consegui, mano Só peguei cartão aqui Então por isso que eu nem Estou fazendo mais Mas comenta aí, galera O que você achou Desse royale especial aí Que veio com essa skin Muito bacana, muito bonito Mas por enquanto Pelo menos eu estou achando Que está difícil de ganhar Comenta aí o que você achou Desse evento, beleza? Se inscreve no nosso canal Lá de live Que eu vou estar fazendo live Ó, estou com 600 diamante ainda, hein, cara? Eu vou estar sorteando coisa lá Vou estar mandando Caixinhas de arma lá, tá? Não adianta, cara Pelo amor de Deus Tem muita gente que fala Ah, eu queria jogar contigo Mano, eu não sou pro play Tem cara indo em vídeo meu antigo aqui Que eu mostrei modos E falando, ó Ah, tu joga ruim Mano, eu não sou pro play, cara Eu não sou pro play O meu canal é de trazer notícias pra vocês Trazer, explicar os eventos, entendeu? Não é de jogar Não é de gameplay Porque eu não sou pro play Eu jogo o básico do básico, cara Tá ligado? Então, muita gente Ah, eu queria jogar contigo Mas aí tem muita gente também Que vem jogar comigo E na hora que já vai conversar comigo Manda um presente Mano Eu mal tenho diamante pra mim Tem muitos diamantes Que são os próprios inscritos aqui Que mandam diamante pra mim, beleza? Então vai desculpando aí Quem sabe um dia Quando a gente bater aí Cem mil inscritos Quem sabe a Garena Começa a olhar mais aqui pro canal Manda código pra gente E tal, entendeu? Mas, enquanto isso, galera O máximo que eu posso fazer É sorteios Lá dentro da live, tá? Então se inscreve aí No canal secundário O canal das lives Me segue lá no app Booyah, tá beleza? Porque aí lá A gente pode estar fazendo Sala personalizada Mandando presente lá Entendeu? Presente não Sorteio, né? Quem ganhar a sala Quem mais matar E tal, entendeu? Beleza? Então dito isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apões Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E eu fui